Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Dungeon Beneath Vamos continuando e olha que legal, o jogo lançou, tá? Ele saiu do Early Access, lançou e vamos ver aqui, ele já está positivo É maneiro, cara, legal O legal desse jogo, né, que vocês puderam ver aí no último vídeo É que assim, você tem uma certa vantagem quando você morre, né? Você, claro, você tem que ir mais longe e também o legal é que, talvez, eu não sei Mas parece que segundo o desenvolvedor, ele não acaba por aqui Então ele terá mais coisas, tá? É o primeiro vídeo do dia, gente, então desculpa, eu ainda estou aquecendo, tá? Então vamos lá Nós temos esses dois followers, nós vamos mudar depois Temos o Ranger e o Elder Nós temos ele, aham Tá, então vamos ver Crowd Start Eu gostei muito da música e recomendo muito a vocês jogarem, que é bem legal mesmo, tá? Crowd End, vamos lá Só não posso esquecer de uma coisa Esse jogo, você tem que vender esses followers aqui Mas já, já deu ruim, já Mas já deu ruim, já Ok Eu me lembro que eu estava usando poções dos followers, né? Nada a ver Bom Um Druida Summona duas aves Dá um outro herói nessa lane Mais um de poder E ganha um de força Speed 3, Speed 3, Speed 5 Ok Hum O Dwarf é interessante Mas esse aqui, ele sumona duas É... Duas pombas, né? Assim, é pomba, né? Mas, enfim Um deslane mais um Se eu colocar ele aqui Pode ser que ele dê mais um de força pra ele Ou eu posso colocar ele aqui para proteger É interessante Não Eu sempre esqueço que não é pra clicar ali embaixo Eu quero ver o quanto esse jogo pode evoluir, sinceramente Ah, tá As pombas não tem ataque Elas são para tanque Hum Muito... É... Será que ele sumona todos os rounds? Hum É, já não acho que seja legal Já não acho que vamos muito longe nessa lane aqui Nessa run aqui Sinceramente, essas duas pombas aí não terem Não terem um de ataque É sacanagem Morreu Ah, não Mas não gostei Não gostei não É tentar vender ele na próxima A não ser que é o seguinte Essa poção de XP Talvez Ah, mas olha Toda vez que o aliado é sumonado Ele ganha mais um de força Então ele meio que se... Que se fortalece, né? Mas talvez se nós passarmos ele de nível Ele fique mais forte As pombas possam ter ataque Não sei, não sei Mas deixe aí nos comentários o que vocês acham, tá? Proteger o aventureiro perdido Beleza Aí, ó Ganhou mais um de ataque Ah, ele mostra aqui onde ele vai dar dano Ah, entendi Na próxima ele já morre Bom, 3 de dano, é Beleza Pelo menos segura, né? Pelo menos ele segura um pouco Não, ele vai atacar o ratinho primeiro Então, né? É legal, né? Porque ele simplesmente fica invocando Ele simplesmente fica invocando Olha que divertido Você tem que dar sorte dele não invocar o rato na lane Que você tem que atacar É É É, ó É Meio complicado isso É muito É muito OP Muito OP Ele pelo menos deveria invocar o inimigo E perder vida Ou pelo menos Ou pelo menos sacar a dois inimigos invocados Perder vida Esse aqui eu não achei muito legal Beleza Beleza Tem outro Hunter Ele não atacou Dá um shield E dá um de dano A um inimigo aleatório Eu acho que nós vamos trocar esse Por esse E só Só podemos fazer isso 3 de vida Esse aqui é o nosso mais forte Quase cliquei de novo Vamos lá Aham Ele vai atacar primeiro Obviamente Pelo menos Já vai matar o ratinho, né? Ele vai dar shield No aliado Provavelmente Ué, não? Ah, não Ele já deu o shield O shield que ele deu Ele fica com uma camada vermelha Ao redor dele É verdade É verdade Eu não tinha trazido o segundo episódio, gente Porque eu Assim Eu não sei se o pessoal gostou bastante, né? Mas como me pediram Eu falei Ah, tá bom Vamos deixar essa série de segunda-feira Tá? Ah, mas e as séries de segunda? Os Saires Factor e tal Então Por enquanto eu dei uma pausa, tá? Por enquanto Por enquanto Devemos uma pausa Nesse jogo Mas vamos lá A cripta Summona o inimigo Ah Então você também tem uma invocação Pelo... Como é que é o nome? Ele morreu? Como assim? Ah, ué Ele tem uma invocação pelo... Como é que é o nome? Pelo... Não! Nossa, quase Pelo ambiente Oito de speed Passou Ah não Ele ganha dois de ataque Mas Ele não aumentou nem ataque Ele aumentou um de vida Esqueci de ativar o 2x É... Tá, tá bom Não temos nada Ah não Ah, eu posso usar duas vezes? Ah, eu não sabia que eu podia Assim, entre aspas Usar duas armas, né? Proteger o aventureiro perdido Eu vou ativar o 2x aqui Vamos lá 4 de vida 1 de ataque Toda vez que ele é atacado Ele perde... Ele ganha força E ele só dá o... Não Ele tem escudo aqui, ó Não é? Ah não Ele entra... Ah, toda vez que ele é atacado Ele ganha força Ah, entendi Então eu vou deixar ele na frente do arqueiro agora Eu acho que ele morreu 1, 1, 1 Não, não morreu 1... Aí Tá bom, né? Tá bom, né? Vamos lá É... Essa aí... Como assim? Ah, é verdade, né? Que tem... É mesmo Tem os... Os desbloqueáveis Hum... Quando o aliado morre Ele ataca Olha Vamos com... Primeiro... A primeira vez que o aliado Toma dano Daí ele é um escudo Ah, vamos Vamos aleatório mesmo Eu prefiro aleatório Sinceramente Só que vem algum Muito bom, né? Ó, 10 de vida Isso aqui faz Aham Ganha 1 de armadura No final de cada turno Ah, olha só Ganha mais 1 de armadura Quando termina o... O round Interessante Interessante E você que é muito fraco Quando o aliado morre E ganha 2 de força É... Não é tão legal assim, né? É... Morreu, 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 morreu Tá Toma Interessante Mas é acumulativo? É acumulativo? Talvez sim Talvez não Ele tem muito... Ele tem muita transição Que demora um pouco Sabe? Não precisa de tudo isso Ok Ainda mais armadura Ué Ganhou dobro Poder Com esse E agora Não tem mais o que fazer Aqui eu preciso Pelo menos deixar um Ele tem 2 de vida Então vamos fazer o seguinte Vou deixar aqui E você tem 4 de vida Então eu vou proteger você Vou proteger o de baixo E não no meio Que tem 4 de vida Como ele ataca um inimigo aleatório É... É interessante Porque ele meio que muda a mecânica do jogo É possível que a gente consiga matar Alguém que não esteja na mesma lane Porque assim Se ele estivesse só aqui Ele atacaria reto Mas nem sempre Só atacar o boss É melhor Tá Nem sempre Ah, mas por quê? Porque aí É... O boss ele não morre tão fácil E ainda tem unidades vivas Pra poder te atacar Entendeu? Tem que combar os aliados Summonados Pra ele Ficar mais forte Eu vou pro arqueiro O arqueiro Ele parece ser bem interessante Sinceramente Deixa eu tirar uma coisa Mas o de dano Menos 2 de vida É... É o que mais tem dano É o que mais tem vida E menos tem dano Então... É, então Esse aqui que eu não gostei muito Vai, tudo bem Ele ataca duas vezes? Por que isso aqui Que ele ataca duas vezes? Ah, Doom Ah, toda vez Que o inimigo morre Ele dá dano Ah, entendi Pô, então ele é bom Se ele atacar o chefe A gente ganhou Morreu Pronto Pô, então ele é bom É muito bom Ó Entendi Gostei dele Gostei dele Então você tem a condição Ataque igual Ataque igual a sua armadura Então, mas se ele não tiver armadura Certo? Vou testar, vai É, ele não tem armadura O problema é que ele não tem armadura O problema é que ele não tem armadura Ganhador de poder No final do turno Se ele não atacou Mais dois de armadura Ah Então, mas não vale a pena Não vale a pena Porque ele precisa de outro personagem Pra 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 atacar Basicamente Eu acho que eu prefiro pegar Esse guerreiro gnomo Aqui Oh, meu Deus do céu De novo É, pegar esse guerreiro gnomo Que ele Fornece um de ataque Para um mago Na nossa O que? Ah Tá Porque ele vai tomar o de dano Tá Então Eu prefiro Que Que ele faça isso Não, mas eu não posso Não Vai tomar dano É, eu sei fazer o que Aí, viu? Ele deu mais um de ataque Para ele Mas Mas O que é isso aqui? Ah Tá Então realmente Ele dá mais dano Vamos ver Vamos ver Só que tem que matar os goblins Para ele dar mais dano Não Ele não dá mais dano Então não comba Então não comba Ele tem um de dano Ele Ah Mas ele tá ganhando armadura Então tá de boa Ah Eu pensei que as armadilhas Elas mudavam Tá, gente Ah Ah, sério Que ele fica exausto 5 1 1 Não Ele não vai atacar Eu acho que vai morrer Então vamos fazer o seguinte Você pelo menos Defende uma aí Que a gente mata o resto A gente ia morrer A gente ia morrer A gente ia morrer Nós íamos morrer ali É Claro Aquele ali também não achei muito bom não Viu Mais um de dano Menos É Não tem muito o que fazer Gente Não tem muito o que fazer E GG Ah não Ah tá Pode ser ficar aqui Então beleza No final de cada turno Restaura Um de vida De um personagem Com dano Que tomou dano Aliás Mas isso Isso é para os dois São para os dois Aliás Vamos ver agora Ele vai restaurar Ixi 4 De dano Ele vai matar? Não Ele vai matar? Vai Vai ganhar um de dano Eu vou ter que arriscar ele Não vou arriscar nossos DPS não É Fazer o que? Fazer o que? É Acontece Ele tem speed Ah então beleza Ganhamos Pronto Não é tão simples assim não Viu Realmente não é tão simples Mas assim É legal que é só dinheiro Mas tudo bem Nós temos que proteger um pouco mais O nosso arqueiro Mas só 5 É isso que eu não achei tão legal Sabe? São só 5 Cara Esse aqui é o mercador Certo? Isso aqui é o que? Ganha mais um de armadura Pode ser equipado Não pode ser Não Se equipado Ele não pode ser envenenado Mais 2 de vida Mais um de vida Mais um de vida Mais um de vida E aí Aqui ele vai ficar aberto Aqui ele vai ficar aberto para ataque Aqui também A não ser que eu faça isso Mas aí Vai ficar aberto para ataque também E aqui vai matar esse goblin E esse aqui ele vai sumonar o goblin Acho que o melhor é deixar aqui mesmo E aproveitar que ele tem 6 de vida Para poder tancar esse hit A música é muito boa Sinceramente Vamos lá Pelo menos vai morrer Vai dar dano aleatório Por que ele ataca duas vezes? Ah Será que é porque ele recebeu o buff? Então realmente o buff adianta Ó Se for dano direto Eu acho que a gente ganhou Ah É Isso mesmo Ganhamos Quer ver? Isso Pronto Calma que eu ainda tenho que pegar melhor o jogo Óbvio Calma aí Era o start Mas 3 de dano Ah Esse aqui Certeza É Vamos com ele Vamos com ele Eu gostei desse arqueiro aqui 2 de vida Sai de Ah Ótimo Mas ele deveria Ter mais um de XP Não tem Ele perdeu Ele perdeu o XP Porque é o seguinte Aquela poção Ela aumentava 2 de XP E Só aumentou 1 Que é o que precisava Para ele passar De nível É Não ficou muito legal Tem algumas coisas A serem feitas ainda Então Beleza Esse aqui Para ganhar um XP O Sante Quanto de vida Você No máximo 6 de vida Vamos lá Acho que a gente Nós chegamos até o máximo Foi o olho É Aqui já é difícil Tem 7 de dano Ele vai conseguir matar O zumbi Ele tem 4 de dano Ah beleza Morreu Não Espera aí 4 de vida Isso aqui Não É Talvez 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 Não Nessa No próximo Ele que ia matar Ah sério Agora ele morreu Gostei desse cara aqui Viu Como ele é rápido Quer ver Deixa eu ver Ele é rápido Então ele sempre vai atacar Primeiro Provavelmente Não Sempre não Porque o arqueiro É mais rápido Que ele Mas Aqui já é nível 2 Ó Elf fighter Ah não Elf fighter Instaura 2 de vida Toda vez que um personagem Morrer Né Só tem 5 Cara Talvez ele libere 6 Com algum artefato Alguma coisa assim Pelo menos Ele também Sumona um aliado Isso é interessante Porque toda vez Que esse aliado Que essa pomba Morrer Mesmo que ela seja Fraca Ela ainda vai Ativar o doom E ainda vai dar Dano Para O nosso Archer Então eu Acho Que não é Tão ruim Eu não gosto Desse olho Na moral Ah ele tem dano Para cada aliado Vivo Olha quanto Ele vai tomar De dano Fica vendo Fica vendo Toma Aí ó Morreu Ganhou GG Morreu Toma Quer ver Quero passar ele De nível Vamos para o mercador Temos dinheiro sobrando Vamos lá Ah Não posso Sumar Bloody Wisp Mage Only Hum Interessante Olha no final De cada turno Restaura a vida Seria que custa Dez Cara Mais oito De velocidade Speed Um Ah não Soma E agora Agora tem nove Eita Agora estou gostando Dessa run Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ataque paralisante É Ele não vai conseguir Passar por aqui Mas Ué Ele não vai Summonar Ah não Não vai Não consegue Summonar Wisp Na verdade Ué Toda vez Que ele é atacado Ah O counter Dele é Summonar Uma Pomba Ah Entendi Beleza Ela já Tanca dano Toma Paralisado Tá ganhando Armadura Morreu Não Morreu não No próximo É legal Que mesmo Com zero De dano Ele Ele ainda Ele ainda Tenta atacar Ah Bloody Wisp Ah Tá bom Ah Mas eu gostei Daquele Counter ali Do Do Doom Viu Realmente Muito interessante Esse é interessante Porque é o seguinte Os aliados Invocados Eles ganham Mais dois De ataque Só que A gente Só invoca Aliado Se for Calterado Ganha Mais dois De força E ataque Igual A sua Armadura Eu vou manter Eu vou manter Eu vou manter Calter ele Ganha Um shield Tá Isso aqui Quer dizer Que os personagens Não podem Ser Invocados Nesse Onde tem Esses buracos Aqui Beleza Beleza Defendeu Do arqueiro Aí ele vai Dar um dano Ali Vai dar Vai dar Quatro Neto Toma É Eu acho Que ele vai Morrer Mas está Tomando dano Ué Você só pode Atacar ele A cada Uma Rodada Não Então Eu quero Ler Não Eu quero Ler Ali Tá vendo Eu quero Ler O que Ele faz Ah tá A próxima vez Que esse personagem Não toma dano Então GG É isso Porque ele ainda Tá com shield Nossa Oito de dedo Eu não tinha visto isso Eu Eu acho Que não era Para a gente Ter passado Dessa Não era Para a gente Ter passado Dessa Foi muita Sorte Foi muita 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 Sorte Caso vocês gostem Do vídeo Queira curtir Se inscrever No canal Fique à vontade Aí Tá gente Olha Então dá Para a gente Você tem de É mas você tem Dois Ah não Ele tem dois Que tiram vida E esse aqui Dá mais vida Fighter on É Esse aqui Que é Esse é chato Esse é chato Esse é muito Chato Muito chato Agora ele vai invocar Um monte de olho Não Não vai não Ah Ué Será que Quando lançou Teve uma atualização Que nerfaram ele Aí Ah não Morreu Já era Acabou 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 Eu acho Que nerfaram Eu acho Eu acho Que o desenvolvedor Nerfou ele Porque ele não Invocava Seis inimigos Ah não 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 Vou Pro Mercador O item Faz Muita Diferença Mais dois De vida Menos um De speed Somos Ah Na morte Ganha Mais um De armadura Quando termina Menos oito De ouro Posso deixar Com você Pelo menos Ah Meio Já tem Vamos lá Esse chefe A gente Nunca chegou Dá cinco de dano A todos os aliados E ganha mais um De ataque Follow up Peraí O que é o follow up Faz alguma coisa Depois de um Personagem Depois de um Ataque normal Peraí Ele dá cinco de dano Em todos os aliados Dele Nossa Mas ele vai tomar dano Aqui Viu Mas ele tem Quarenta De vida Tá Aí ó Ele vai dar dano E vai ganhar um de dano Vai ganhar um de ataque Não É isso mesmo O que é isso aqui Peraí 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 Ah tá Ele fica invocando Né Ah Passamos Ele tá ganhando armadura Aê Aê Sobrevivemos Legal Ganha dois de XP Ah Eu vou Não vou perder Não Mais um de dano Hero only Inventory Eu posso tirar? Posso tirar item né Vamos lá Depois do primeiro Primeiro round Sumona Um Whispe pequeno Todos os elfos Ganham mais três De velocidade Cara Quantos elfos Nós temos Ah Mas esse aqui É muito legal Não Quero ver o que é Essa Everburning flame Aqui Mas beleza Pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Então Muito obrigado A todos Por terem assistido Dúvidas Críticas Suggestões Curtir Compartilhar Da inscrição O canal Ficar cargo De vocês Deixem nos comentários Se vocês acham E vejo vocês Nos próximos vídeos Até A próxima E vejo vocês E vejo vocês